Mais um vídeo Vamos falar da Uelui, tchau com ela Tio Zé dos Santos Você mesmo, filha do Zé Eduardo dos Santos Você tem dito então boas coisas Tem feito boas intervenções Algumas coisas mesmo que você fala são boas O problema é o povo, tchau O teu pai Zé Eduardo conseguiu meter Esse povo burro e o povo nunca te desligar Você está misturado com o Zé Eduardo Quer fazer diferença? Troca de sangue, mano O teu problema é DNA, o teu problema é o teu pai Você está a criticar sobre o João Lourenço Agora que viraste revu, a Che Guevara Revu com um boi de dinheiro Sempre a criticar João Lourenço Nesses dois anos, você é teu pai com 40 anos Nunca lhe criticaste, na tua opinião O teu pai mesmo nunca fez nada Mesmo de errado nada Nunca fez dizer Volta só em Angola, já te mandaram ali Na bancada parlamentar do MP lá Para você voltar como deputado ou suspender Faz tua manifestação Aí no primeiro de maio E quando te prenderam Daí vão te meter preso Ali na comarca de Viana Viste luz foi Efeito do teu pai Nem tu aparecer só bem no vídeo Você está boas de raiva Tem quem mesmo em Viana Fica lá presa Tem boas de lésbica Que vão te fazer você dizer Tchau